O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou as sete principais distribuidoras de energia do país para socorrer São Paulo, que enfrenta aí os apagões por causa da chuva, já está entrando no seu terceiro dia. O ministro determinou que ainda neste domingo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, convoque os técnicos dessas empresas para traçar um plano de como é que elas podem ajudar levando energia para São Paulo. Amanhã, às 10 horas, o ministro vai ter uma reunião com os CEOs das empresas aí em São Paulo para traçar esse plano. Algumas empresas já estão enviando carros e caminhões para ajudar São Paulo a sair da crise. O governo federal decidiu fazer uma intervenção na cidade dos mesmos moldes que foram feitos ali no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes no começo do ano.